Quem é a favor de bater no filho? Bate palmas. Você tem filho? Não? Como faz sentido de bater palmo? Mas tá. Quem é contra bater no filho? Bate palmas. A senhora é contra? A senhora tem filhos? Quatro. Quatro filhos. A senhora é nascida aqui ano? Precisa, ela falou, a senhora precisa falar. 60? Em 1960. Viu? Você tem 60 anos? Ah, é. 64. Nascida em 1960. Tá dentro de estatística. 3 a 5. Viu? Número do mente, moço. Ou seja, relacionamento não vai dar certo. Você teve quatro. Nunca bateu em nenhum de vocês? Eu gostei que tem um que ficou. Você é o mais velho? Você é o mais novo? Você apanhou? É o caçula? Tá. Nenhum apanhou? Qual é o nome da senhora? A senhora tem um platinado muito bonito. Cabelo. Platinado natural, né? Um cabelinho branquinho. Dona, desculpa. Ninguém tá vendo que você é velho. É segredo nosso. É segredo nosso. Não espalha que eu sou velho, mano. Tá todo mundo vendo. É tipo o pericão chegar assim. Fala, mano, não fala que eu sou velho. É segredo nosso. Você lembra quando... Você lembra quando o Diego Hipólito foi dar uma reportagem e falou Gente, eu sou gay. E todo mundo tava... Não! Peraí, calma. Calma, pessoal. Mentira. O Janiquinho... O Janiquinho... Eu sou gay. Não! Que pariu. Ninguém imaginava Janiquinho nele. Você tem quatro filhos. A senhora tem quatro filhos. Como é o seu nome? Sandra. Desculpa, tenho esquecido, tá? Sandra não fabrica mais Sandra, né? Saiu de linha, né? Saiu de linha a Sandra ali. O último modelo foi em 98, 99. Parou de ter Sandra. Eu lembro quando tinha muita Sandrinha em orelhão. Lembra do Sandrinha em orelhão? De garota de programa Sandrinha. Sandrinha, boquinha de veludo. Tinha Sandrinha. Não tô dizendo que a senhora já tinha. Tinha muita puta Sandrinha. Não tinha? Tinha muita puta Sandrinha. Teve uma época que puta, tudo era Sandra. E depois virou Pamela. Qual que é hoje? Hoje é... Hoje é onifãs e coisa, né? Aí tem de tudo, qualquer nome. Mas Pamela e Sandra. Dona Sandrinha. Os filhos devem estar hoje. Oi. Oi. Você não era puta porque eu não cobrava. A mãe de vocês era sempre assim. A minha mãe é igualzinho. Rodona Sandrinha. Tá bom. Eu vou conversar com a senhora. Eu gostei. Rodona Sandrinha. Teve alguma vez que a senhora... Foi embora depois de dar e fez... Desgraça, devia ter cobrado. Alguma vez. Você pensou? Porra. Ela falou... Porra, nada a ver. Deixa eu fazer aquele pau de graça. Oi, a senhora. A senhora chupava a pau da época que tinha pelo, né? Era daquela época que... Não era? Que ficava na... A dona Sandra terminava de fazer um boquete e chupava com um gato no canto do carro. O cara deitado. Tá bem, Sandrinha? O cara deitado. Tá bem, Sandrinha? E os caras que tinham pau pequeno e pelo grande que iam crescendo os arbustos? Lembra disso aí, dona Sandra? Que ia crescendo e ia se escondendo igual o Homer dentro dos arbustos. Passar a boquinha pra você. Tinha uns fortão do pau pequeno e os pelo grande. Nossa senhora. A senhora tinha que entrar desbravando igual a uma selva. Cadê essa rola que eu vi encaixar? Pintava a cara igual o Rambo. É hoje que eu gosto dessa rola. Mas as mulheres também tinham um negócio peludo. O bagulho era matagal, né? Eu sei que tem... Hoje em dia não vê mais. Eu sei que tem gente da geração Z que fala, eu já vi uma vagina... Nunca viu, nunca viu. Igual da época da dona Sandra. Não, o bagulho era muito assim. Sabe como era a depilação? Colocava a calcinha e cortava em volta. Igual o cabelo tijão. Joga no Google. Você jovem, você quer ver uma vagina bem peluda, joga no Google. Claudio Rana. Você vai ver. O bagulho era muito assim. Um tio meu falava, mano, nos anos... Ele falou, no meu tempo, pra eu localizar o buraco, eu falava, mija pra eu saber se eu tô no caminho certo. O cara precisava de pistas. Vai mijando. O cara ficava... 17 minutos chupando uma virilha. E aí gozou. Você nem achou o buraco. Então, mija pra eu me localizar. Eu preciso de um... A 200 metros, eu tô com a hipótese. Mano, nem sei por que nós começamos a falar isso. Era de bater no filho. Puta que pariu. Falando em terapia, hein, pessoal? Vocês fazem terapia? Algum de vocês fez? Você fez? Só você? Você é a filha? A mais velha. Óbvio. Óbvio. Foi comprar cigarro? É o mesmo pai pra todos? É, minha mãe teve dois com um e outro com outro. E ela falou, esse aqui não deu certo, vou tentar com o outro. Não deu certo também. O meu irmão tava nela, eu acho. Caralho, essa coisa... Do nada. E vocês moram com a... Alguém mora com a mãe, hein? A mais velha? A que faz terapia? A do meio também. E minha defesa, a do meio também. Tá, e não batia. Nem eu não batia. Não? Nem agora que tá velho, pra não ter se dar umas vezes no rodão. Você foi bater nele. Tá. Pra bater. Sim. Levanta, Lucas. Ó o tamanho do Lucas. Isso é muito doido, não é? É muita ousadia da nossa mãe bater nele. Se nós quisesse... Ah, seu posto é Suzana. Ah, você caiu? A senhora foi dar-lhe nele, ele... Opa! E você passou igual o Papa Léguas, correndo. Igual o Coiote, na verdade. Mentira. E isso virou uma piada muito de vocês. Toda vez vocês lembram disso dele. Lembra a vez que a mãe morreu? Quase morreu. É o Lucas, é eu que eu roda. Isso, só o irmão mais novo tem a capacidade de fazer isso. Se fosse a mais velha que tivesse feito isso, ela não estava aqui para contar a história. Tenho quatro filhos, mas um deles já morreu. Eu matei, né? Porque ele riu de mim quando eu caí. Nossa senhora. Obrigado por ter vindo, Goraçanga. Obrigado pela participação. É seu aniversário hoje? Segunda-feira? Segunda agora? Já foi? Passou? Aê! O que você queria de aniversário? Eu sou seu presente? Não aceito trocas. Ah, não gostei. Não me serve. Vou trocar. Eu gosto de mão de velho. Tem uma... O que? Quero. Levanta. Quer ver o resto? Ai, ai, ai. Tá doido? Sabe fazer sopa, velho? Olha aqui. Você fez 64 anos. Muito obrigado por ter vindo, tá? Vem cá. Já vem aqui pra todo mundo te ver. Levanta. Deixa eu levantar, mano. Calma. Levanta. Não levanta rápido que baixa a pressão, velho. Consegue subir, né? Faz crossfit alguma coisa? Vem. Ui, se eu derrubo, vai dar um problema do caralho. Aconte, derruba a velha. Pode. Tira ali, ó. Tira ali, ó. Você tem Instagram essa coisa? Ela parece a velha do pica-pau. E lá vamos, nós? Você me ama? Muito obrigado. Você me ama. Deixa eu só fazer aqui, ó. Cadê? E lá vamos, nós? Aí não funciona. Aqui. Muito obrigado. Obrigado pela participação. Obrigado por ter vindo. Volte sempre, tá? Sempre pagando, óbvio, né? Que eu não vou. Véio paga no meu chão. Não é ônibus. Pra vir de graça. Pra participação de vocês também. Dos filhos. Que legal que vocês vieram. Obrigado. Uma salve de bons comediantes que passaram pelo palco. Srs. e senhores. Diz Amendo. De Preto. Diz Amendo. Diz Amendo. E o Paulo Bonaparte. O Paulo Tône. E quem... A garota foi embora? Ó. Pegue, tá com dengue, né? Oi. Ih, cara. E hoje eu vou fazer medaço com... Mano, se juntar as duas ideias. Afonso Cunilingue. Não tem nada a ver com o cu. Google, please. Não tem a ver com o cu? Calma aí. Calma aí, Cátia. Dá uma cena. Cunilingue. Você tá muito preocupado com isso? Cunilingue é no quê? Fala. É na buceta. Então, puxa uma cu. Cunha é buceta? Aonde? É grego? É porra nenhuma. Ela tá inventando. Você conhece? Vocês conhecem ela? Você é o quê? Aqui tem uma cara de você é o quê? Sobrinha. Sobrinha é você. Prima. E você é árabe? Tem uma cara de árabe. Tem uma cara de... Você é o quê? Braço direito? Caralho. O que é que você... Você que é o Robin? Você é o Batman? Como é teu nome? Bete. Cara, a Bete foi uma professora mais satanás que eu já tive na escola. Você tava aqui? Outra vez eu falei com você? Então, é a segunda vez que a gente conversa? Terceira? Que isso, dona Bete. É Dejavé, hein? Choro. Caralho, você tem quantos anos? Desculpa a pergunta, já que a Sandra falou. 71? Que isso, dona Sandra? O que aconteceu com a senhora ao longo do caminho? Quantos filhos você tem? Nenhum. Aê, porra! Viu como um filho faz mal pra caralho? Olha aqui, ó. Dona Sandra, quatro filhos, 32 anos. Bete. Mano, eu tô virando Silvio Santos, do nada, mas é... Que legal. 71, dona Bete. Então, cunilinga e na buceta. Tá bom. A senhora já recebeu muito cunilinga? Já. Você é dona do quê? Você é psicóloga. Cara, é a primeira psicóloga que traumatiza uma pessoa. Ela não. Ela é każela da técnica. Ela já recebeu muito cunilingu. Ela já recebeu muito cunhando. Aisede a primeira psicóloga que 됩니다. ly2. Ela aprendeu.